Bom dia pessoal! Pessoal, o vídeo de hoje eu venho atender o pedido da minha amiga Cris do canal Orquídeas, Encantos e Natureza. Ela me convidou a mostrar e falar quantos vasos eu tenho. E eu fico muito agradecida a ela por ter me convidado. Muito obrigada! Ó, minha rosa menina da branca, ó. Já deu bastante flor. Tem botões abrindo, ó. A maioria pessoal das minhas plantas, a maioria não, quase todas, são em vasos porque é como eu já falei para vocês. Aqui é a gila e eu não plantei quase nenhuma planta no chão porque eu tenho medo, medo delas morrerem e eu perder. Aí eu não optei por cultivar no vaso. Coloquei poucas no chão. Ó, há 11 horas abrindo. O sol está começando a esquentar. Eu ia fazer o vídeo ontem, só que foi o dia todo chovendo. Aqui as plantinhas ainda elas estão molhadas, ó. Aqui eu tenho a boa noite, a Maria sem vergonha, ó. Aqui essa daqui pessoal, vocês estão vendo branquinha, mas ela é um rosa bem fraquinho, um rosa bebê bem fraquinho. Se olhar direito dá para ver que ela é uma rosa bebê, ó. Fica aqui nesse vasinho. Aqui eu tenho o meu agave, ó. Aqui eu tenho a barbosa. Tudo em vasinhos, ó. Então pessoal, deu um trabalho para mim contar quantos vasos eu tenho, porque nem eu sabia, pessoal. Nunca passou pela minha cabeça de contar quantos vasos eu tenho. Esse cacto aqui vai florir, ó. Tem vídeo no meu canal aí desse cacto florido. Quem não viu aí visita o meu canal e veja a floração. E também quando ele abrir essa florzinha aqui eu vou estar mostrando, fazendo um vídeo para vocês. Minha orelhinha de Mickey, ó. Aqui é a bancada das minhas suculentas, ó. Algumas delas ficam aqui. Eu coloquei minha rosinha aqui porque o sol aqui está chovendo bastante e quando o sol abre, pega essa parte aqui. Aí eu coloquei para ela levar sol. Essa daqui também é uma muda de rosa menina, só que essa é da amarela ou é da vermelha. Ainda não sei a cor. Aqui, ó. Tem mais suculentas. Aqui é a minha rosa do deserto, ó. Está com botões florais. Tem outra aqui que eu comprei. Também está vindo botões florais, ó. Aquela foi a que eu fiz a ponta. Aqui é a minha coroa de cristal bem florida, ó. Minha verbena aqui, ó. Muito linda essa florzinha da verbena. O sol já está bem quente aqui. Vou mostrar mais ou menos assim, pessoal. Não vou sair mostrando de vaso em vaso porque não vai dar, né, pessoal. O vídeo vai ficar longo, ó. Mas tenho bastante vasinhos. E, pessoal, eu contei os meus vasinhos. Só não contei. Olha esse... Esse calado aqui, como é bonito, ó. Essa aqui é a folha nova. E essa é a velha. A velha já muda o tom de cor, ó. Da folha nova, ó. Bem bonito. Está aqui nesse liquidificador. Nesse copo aqui, velho. Eu ganhei uma batata. E coloquei ele aqui. Aqui eu tenho mais Maria sem vergonha, ó. Tenho essa mudinha aqui. O meu trevinho roxo, ó. Aqui está bem florida essa parte. Tenho essa aqui. Já está se espalhando. Tenho que fazer uma poda. Então aqui, pessoal, ó. Bastante vaso lá pra trás também. E, pessoal, eu contei meus vasinhos. Deu 320. Eu vou botar mais, só que... Porque eu não contei os menores, né? Só os maiores. Só na minha... Na minha varanda. Tem 41 vasinhos. Dentro de casa também tem mais. Mas eu contei aqui de trás. Deu 326. Mais esses menores assim, ó. Eu não contei. Se for contar, dá mais, né? Ó. Aqui tem mais vasinho. Nem eu sabia, amiga, que eu tinha esses vasinhos todinho. Mas a maioria das minhas plantas... Essa daqui vai florir, ó. Essa suculenta. Aqui é a muda da coroa de Cristo que eu fiz. Ó. Beijinho. Tenho esse... Essa outra aqui, ó. Que é a ararinha. Muito bonita. Aqui tem mais. Sim, pessoal. Deixa eu mostrar aqui, ó. A floração dessa minha suculenta aqui. Deixa eu ver se... Se dá pra ver assim. Ó. Tá aqui nesse vasinho, ó. Tá bem grande. Aqui tem mais. Vou mostrar aqui um vídeo só. Rapidinho aqui, ó. No chão tem o S daqui, ó. Tá bem grande. Ali tem mais vasinhos. Ó, tem mais aqui. Aqui é tudo em vaso, ó. Aquele vaso ali de... Mini espada de São Jorge tá bem cheio, ó. E a orquídea terrestre ainda tá florida. E é isso, amiga. Eu vou parar por aqui. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Esses aqui, ó. Tá no chão. Só que tá em vasinhos ainda. Aquele lá também. Esse daqui, ó. Não tirei o vasinho. Ó, minha pampola. Meu hibisco dobrado. Então, amiga. É tudo em... Aqui. Esse daqui eu plantei no chão, ó. Esse meu hibisco do Simples. Ó. Tá no chão. Mas são poucas as plantas que eu... Coloquei no chão. Aqui tem vasinhos. Tem um esse que tá bem bonito. Ó. Em vasinho também. E é isso, amiga. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que as minhas amigas... Curta esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. Deixa o joinha pra tá fortalecendo o meu canal. Ativa o sininho pra receber novos vídeos. Deixa o like aí pra tá fortalecendo o meu canal. Fiquem todos na paz de Cristo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.